Vai! 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 Nossa gente! Passou pra ele perto! Opa galera, aqui na The önemli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de milhões de blockarti Estou aqui com o Bricky Olá espectadores, Bricky presente! Agora é guerra, agora é guerra Eita preula, will I know, o que é que tá acontecendo aqui? O que é esse tal de SPLEF, 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 SPLEF É um tal de PLUF, PLUF, PLUF Eita Brincadeira Isso aqui galera E também Brick O chão, você vai ter que destruir o chão E tentar derrubar o outro Quem cair na lava já era primeiro, entendeu? Em vez que ficar por último É tipo aquele de correr Tem que correr, correr, correr E tomar cuidado porque o outro vai derrubar E agora é disputa Tem Terran, justamente Tem Terran, tem também Egg Wars Acho que é uma coisa assim De ovo, de tacar ovo no chão Não, ah Tem outro que tem que tacar ovo no chão Só que eu não sei o nome, eu não lembro Eu sei que é egg alguma coisa Que a gente taca no chão e a pessoa tem que cair Aqui não, aqui é spliff Que é aquele que você tem que cavar Tem que cavar e derrubar o outro E aí que vem o texto da parada Vai ser só eu e o Brick Então deixa sempre o Like E compartilhe Compartilhe E também se inscreva no canal E é só o sininho, galera Para não perder os vídeos Que eu trago todos os dias no canal E também o Brick traz todos os dias No canal dele, né Brick? É isso aí, galerinha Bora lá, vamos começar Esse jogo que estão aqui Enrolando muito Let's go, let's do it Let's do it Let's go To the zoo Let's go So que não Muito louco Yes Começou Como assim, Brick? Ai, meu Deus Estava testando Brick Brick, brick Brick, brick Brick, brick Não vou deixar você passar até aqui Agora é o seguinte Como é que eu vou cair, né? Como é que eu vou cair? Não vou cair nunca nesse lugar A falha do jogo Você consegue derrubar Destruir aqui em cima? Não, né? Consegue destruir as coisas aqui? Ele consegue Ele consegue Duvido você conseguir Duvido Gente, eu vou ficar aqui uma eternidade Até ele terminar Nossa, é muito difícil, né? É muito difícil É porque só tem eu e você Com mais gente fica mais fácil Entre aspas Nossa, quase Quase que ele conseguiu Quase que ele conseguiu Socorro Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Cadê tu? Já sei Eu vou comer A minha coxinha super veloz Agora você nunca vai conseguir pegar A Nanda Flash Vai ver que vai chegar uma hora Que não vai ter mais chão aí, minha filha Eu quero ver Ai, ai, ferrou Ai, já era Pior que não tem como Tipo assim Pra que a gente vença Eu e você vamos ter que disputar Um contra o outro, entendeu? Querendo ou não Mas Eu vou ver se você vai conseguir Pelo menos a sua parte aqui Vem cá Break Break Cadê tu? Ai Meu, cadê ele? Eu não sei onde ele tá Gente Ali Achei Achei Ele tá vindo em mim Ai, parece um furacão Sei lá o que O chão está se desfarelando E agora eu vou começar a fazer parkour Ai Cai Cai Nossa Vamos lá Vamos ver se eu consigo Não Tá atacando esse bolivês Toma essa Toma bolinha em você Nem faz cócegas Nem faz cócegas Porque isso aqui não dá dano Só pode também fazer com que o outro caia, né? O Brick tá doido pra me matar Tá doido, doido, doido É lógico Tu também tá doido pra me matar Ai, é lógico Ai, ai, ai Meu Eu quase que fiz Minha própria cova Não, 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 não Brick Ah Ah, não, caí Agora sua vez Quero sua vez Vamos lá Vamos lá Cadê? Onde ele tá? Cadê você? Ah, tá aqui, ó Tá aqui Tá aqui Não consegue Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Pera Ele foi pra cá Não vai conseguir Não consegue Não consegue Calma lá Calma lá Pera aí Vou conseguir Uma hora eu consigo Deixa eu ver Não consegue Não consegue Mesmo que eu fico um século aqui Ai, ai, ai Eu tô tirando aqui Minhas partes Vamos ver Cadê, cadê, cadê Vai chegar um ponto Que você não vai conseguir não Viu Não, ai, ai Brincou comigo Ah, brincou Comigo Agora sim Não, eu tô achando que eu vou pular e ir pra baixo Não, não, não Pera aí Calma lá Calma lá calma lá você não consegue você não consegue eu tô pensando muito em você não estou pensando em fazer uma estratégia cadê ele tá aqui ele tá aqui agora ele saiu daqui o problema é que eu não estou te vendo aqui tem delay do mapa ali ali o problema é que eu já que eu as boquinhas ele tá né indo vamos acabar com os cantinhos aí ele não vai conseguir mais entendeu? Calma lá que eu vou conseguir aqui ai Brick! Caiu! Nossa! Não consigo! Ih, você tá rápido! Caiu de novo! Tão lenta! Perdi o efeito! Não! Ah não, agora foi! Caiu! Nossa, super rápido! Você caiu rápido, hein? Ah, você caiu mais rápido! Ai meu Deus! Toma na bolinha! Toma só na bolinha! Não, não, não! Não! Agora tu vai ficar em cima! Eu desci rápido! Ai, droga! Será que ele vai conseguir? Cadê ele? Ah, não tem como agora! Agora tá muito fechado! Mas tem uma técnica que eu olhei sem precisar ver aqui, eu... Sai no mapa, né? Mas no mapa tem delay! Tem delay? Por isso que eu nunca conseguia ver você! Não consegui! Eu pulei lá atrás e falei, vou derrubar ela no quentinho! Tu tava quebrando tudo e olhando pra cima! Eu falei, eu vou derrubar ela! Ai, ai! E acabou que não conseguiu, eu ainda fiquei pulando, mas ainda você conseguiu depois! Tava muito rápido! Depois consegui derrubar ainda! Eita! Galera, o que vocês estão achando, hein? Vocês já brincaram de neve e já viram neve na vida? Eu não! E você brinca? Não? Eu também não! Também não! Só no freezer! É! A neve do freezer! Vamos pegar e... Alguém por acaso já pegou a neve do freezer? Como se fosse, né? Pra... Nossa, você tá chegando perto! Pra brincar de bola de neve? É neve do freezer pra brincar de bola de neve? Não! Será que alguém já pensou nisso? Eu pensei aqui agora, no nada! Eu nunca vi isso na minha vida! Nem eu! Nem eu! Cadê ele? Ih! Ah, você tá ali, ó! Nem sabia onde eu estava! Cadê? Toma! 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 Ah! Meu! Tenho que usar de estratégica! Eu acho que isso aqui... Não sei não, hein! Ele tá chegando perto! Ele tá chegando muito perto! Tá chegando perto! Tá quente! Tá quente! Tá muito quente! Muito quente! Não consigo agora pular! Ele tá muito perto de mim! Só que não! Só que não! Ah! Olha lá! Ele tá tentando destruir tudo, galera! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Cadê? Vou comer, vou comer isso aqui! Hum! Agora eu fiquei bastante tempo, viu? É mesmo! Agora tu ficou bastante tempo! Mas é porque eu tava muito fechado, né? Muito fechado! Igual da um outro! Porque o outro também tava muito fechado quando eu caí! Aquele outro! É! É! Mas esse... É! Ah, meu! É! Ah! 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 Quase! Ah! Quase! Ah! Quase! Lava! 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 Ah! Lava! Tava olhando se tinha alguma coisa pra cá, senão né? Ahhhh! Pega aqui! Pega, pega! Vai, vai, vai! Ai, quase que eu caí na minha própria cova! Quase! Easy! Como diz você. Acho que eu tô pegando as suas manias, viu Bricky? Ah! Ai! Ai, 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 ai! Vai, 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 vai! Nossa gente! Vai, vai... Vai, 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 vai... Nossa! 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 Espera! Nossa, quase! Ai! Nossa senhora! Uhul! Nossa, Deus! Quase que eu caí agora! Ai! Ai, meu Deus! Ai, ai! Ai, não! Que droga! Que droga, mulher! Meu, de doido! É muito tenso! É muita tensão! A gente conseguiu ainda! Quer dizer, eu consegui, né? Ai, que droga! O ID do mapa tá ali 1016510338 Mas Eu usei a estratégia que ele tinha usado Eu pensei, isso vai ser a minha solução Desses problemas Ai, que droga! Ai, ai! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado, ó! Deixa aquele likezão no Adachi Comenta aí o que vocês acharam desse tipo de mapa De disputa aí E também, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva só no sininho Até o próximo grande abraço e fui! Valeu!